.com e a sequência da série de entrevistas a políticos do município de Elasbom Veloso. O nosso quarto entrevistado é o vereador Valmir Clarindo Salgueiro da Silva, ele que é um tetista, foi vereador do município de Elasbom Veloso de 2005 até o final de 2008 e vai a partir desse instante conceder a entrevista ao Elasbom News onde vamos saber um pouco da vida do vereador Valmir Salgueiro, enfim, vários assuntos atrelados à sua carreira política aqui no município de Elasbom Veloso. Valmir, mas vamos começar lá do princípio, né? Onde até conversávamos aqui em off, que ao contrário do que muitos pregam, Valmir Salgueiro tem um vínculo forte com o município de Elasbom Veloso, vamos falar disso. Quer dizer, Neto, para muitos que não me conheciam quando eu cheguei aqui, que chegavam a me chamar de forasteiro, como você mesmo lembra, mas não, eu sou nascido aqui em Elasbom Veloso, morei aqui durante a minha infância, meus familiares nunca saíram daqui, eu sim saí, fui morar em Água Branca, ainda jovem, depois de Água Branca fui para São Paulo, onde passei durante 20 anos morando em São Paulo, mas durante esses 20 anos eu frequentei Elasbom Veloso, a partir de 98 comecei a frequentar Elasbom Veloso, com uma frequência muito grande, onde chegava 3, 4 vezes por ano eu cheguei a vir aqui em algumas vezes. Por isso ficou um vínculo muito forte assim, na reta final assim da minha volta a Elasbom. Então, como se diz, eu graças a Deus tenho família aqui, são famílias que é visto pelo povo, que são pessoas que nunca se afastaram de Elasbom Veloso, como você pode bem saber, tem o Neca que mora lá no interior, tem o Davi que mora aqui, que são irmãos do meu pai, tem os irmãos da minha mãe, então quer dizer, são inúmeros de familiares que eu tenho por aqui, é grande a minha família aqui. Almeida, você é seu estado em São Paulo, você conquistou aquilo que você almejava? Olha, eu não diria para você que eu conquistei o que eu almejava, porque o homem tem que ser sempre um sonhador, e o meu sonho é muito grande. Então, eu acredito para você que eu realizei alguns dos meus sonhos lá em São Paulo. Eu tive lá em São Paulo coisas que eu acho que não teria aqui no Piauí. Eu acho que aqui no Piauí é um lugar bom para se viver, tanto é que eu escolhi aqui para tirar esses dias de, eu diria assim, umas férias basicamente, que eu considero como umas férias que eu tirei muito bem, gozada como se diz. Mas em São Paulo, durante esses 20 anos que eu estive lá, foram 20 anos também muito bem trabalhado. Eu diria que se eu fosse multiplicar isso em horas trabalhadas, daria mais de 20 anos. Almeida, como é que foi a filiação no Partido dos Trabalhadores? Olha, a minha filiação, ela deu-se por conta de quando eu comecei a frequentar o Lesbão Veloso. Eu ainda fui procurado, inclusive, pelo Ed Rufino, que é meu primo, para que eu me filiasse ao PTB. Porém, eu percebi assim, apesar de ser muito, na época, muito imaturo em política, mas eu conseguia, graças a Deus, eu tinha uma visão muito boa de tudo na vida, negócios, das coisas, eu tinha uma visão razoável das coisas. E eu percebi que lá no partido do Ed Rufino, que é o partido do Ronaldo, eu percebi que as chances, para mim, eram pequenas no próprio partido. Ele tinha muita gente a ser agregada. Eu achava que eu, chegando agora, ficaria muito difícil de entrar, até como candidato, quanto mais de me eleger. Bem, você chegou pouco tempo do PT e já foi lançada uma candidatura a vereador. Como é que foi o trabalho dessa sua candidatura para a disputa daquela eleição do ano de 2004? Olha, na verdade, quando eu cheguei, eu fui procurado, inclusive, também pelo Raimundo Ana, que era meu tio, né? E, assim, a gente tinha um pouco relacionamento, porque, apesar de ser daqui, mas o meu conhecimento com ele era muito pouco. Sabia porque meu pai tinha aquela ligação, ele sempre falava do grau de parentesco e tal. E ele me convidou para fazer parte do partido. Então, eu resolvi. E, no entanto, quando eu cheguei no partido, eu me vi que eu era uma das figuras que apontava com o maior poder de chance de ser eleito naquela época. Tanto é que isso concretizou. Eu fui o único petista a ser eleito naquela época. A vitória foi uma surpresa? Eu não diria para você que foi uma surpresa, apesar de ter deixado muita gente importante para trás, como o próprio Zé do Vanderil, Fernando da Rosa, naquela época, a própria PT do Chico, pessoas que já tinham o Paulo França, pessoas que já tinham um trabalho, há muito tempo e eram as bovelosas. 309 votos era o que você esperava, né? Na verdade, a gente nunca espera o que a gente ganha. A gente sempre espera um pouco mais, né? Então, a gente tinha uma noção... Eu sempre calculava um pouco mais. Mas o meu primo, Clarindo, ele sempre me baseava em média de, no máximo, 350 votos, né? Agora, a eleição de 2008. O que é que aconteceu? O que é que contou para o Reveio, Valmir? Olha, na verdade, essa eleição de 2008, ela foi, assim, um ponto que ficou martelando na minha cabeça. Eu enumeraria para você... Você continua dizendo que tentaram lhe tirar do cenário, realmente? Não é que... Eles tentaram, mas não conseguiram. Porque se você observar hoje, apesar de não ser detentor de mandato, mas eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu tenho os meus. E que me procuram e que eu atendo sempre. Como sempre digo, eu continuo trabalhando da mesma forma quando eu era vereador. O que é que encontrou para a evolução da sua votação em relação a 2004? Olha, Renato, eu vou te explicar aqui uma questão muito simples. Se você observar, em 2004, eu tive 309 votos. Onde todos calculariam que eu tiraria em 2006 para deputado, no máximo 300 votos. Eu cheguei a 511 votos. E, para vereador, com toda a perseguição que houve, eu ainda cheguei a 495 votos. Então, isso é uma votação que eu diria para você que é uma votação grande. de uma cidade como a Lesbovenoso, para uma perseguição, como houve, em cima de mim, do Valmir, especificamente, eu acredito que eu ainda saí como vitorioso ainda nessa eleição. Foi montada, na sua opinião, uma estrutura para minar, de repente, o trabalho e retirar votos do vereador Valmir Salgueiro? Olha, eu posso dizer para você, e afirmo com toda sinceridade, o que houve foi simplesmente uma perseguição em cima de mim, onde eu digo que o fato de eu não ter sido reconduzido... Mencione do próprio partido. Do próprio partido. E eu vou enumerar para você e vou dar nomes às pessoas que a qual eu sempre cito 5 problemas, que isso eu posso ver durante 300 anos, mas eu vou sempre mencionar isso. Até para os netos vai contar a futura nova. Até para os netos vão saber por que eu não reconduzi o meu mandato. Se fosse porque o povo não me queria, eu realmente diria, rapaz, eu não fui eleito porque eu não tive trabalho e o povo não me queria. Mas não. O fator principal de tudo isso, eu vou lhe citar os 5. Primeiro, eu acho que o Ronaldo Barbosa, eu acho que ele fez, porque ele tinha uma carga muito forte que era eleger 4 vereadores e ele conseguiu. E ele só tinha uma forma, tirar voto de alguém. E esse alguém era eu e os adversários. Mas como eu tenho uns votos que ele sabe, os meus votos são muito declarados e ele sabia muito bem onde eu era, ele bateu em cima. Então isso foi um fator que culminou a esse ponto. Segundo, o grupo do Luciano Paeslandinho, que também veio muito pesado para cima de mim, que realmente sabia que não daria para eleger o vereador deles se não tirasse voto do vereador do próprio partido, que seria eu. Então, ele bateu muito pesado, tanto é que eu sempre acompanhei as pesquisas e sabia que eu estava dentro dos 6, eu estaria entre os 6 primeiros colocados em controle. então isso foi acompanhado pesquisa diariamente, eu estava acompanhando isso. Mas, o Luciano também acompanhava, então o que que ele fez? Nos últimos dias, depois da eleição, ele chegou a fazer uma reunião lá na casa do Dr. Carlin, onde o ponto principal era Valmir. Então, o que que tem que ser feito para eleger o candidato dele? Era tirar a vota do Valmir. Então, foi feito dessa maneira. E assim, se prosseguiu, né, e aí foi onde chegou ao ponto de ele ter tirado a quantidade de voto minha como tirou e eu não ter sido eleito. Um outro ponto que eu acho assim muito, eu sempre digo e vou continuar dizendo, que é o Alexandre. O Alexandre, hoje eu converso com o Alexandre, eu acredito que ele sabe muito bem disso, eu acredito que ele dormiu muitas noites mal dormida, passou muitas noites preocupado com o que ele fez, porque eu acho o seguinte, ele sabia que eu contava com ele até o último mês da eleição. O Alexandre Mottaxista. O Alexandre Mottaxista. Ele sabia que eu contava com ele, ele me abandonou no último mês de campanha. Dentro de um mês não dá pra você... Só você foi um bate, né, Valmir? Foi um bate, foi uma facada assim pelas costas de onde eu não esperava. Então, eu sabia que ele tinha, ele estava do meu lado, mas estava assim meio contra a vontade, porque o Deipo estava lá, o Tão Esforço estava do lado de lá, então pra ele estava meio ruim. Mas eu nunca cheguei a pensar que ele fosse chegar a tal ponto de me abandonar. Então, quando ele me abandonou, eu não pude fazer mais nada. Eu só tinha mesmo escudeiro, né? Eu tinha, ele pra mim, e hoje, eu sempre digo pra ele, rapaz, eu quero, pra mim, você continua sendo a pessoa, meu amigo, que foi uma covardia, foi. Então, ele me abandonou faltando um mês pra campanha, eu não tinha como recuperar, os votos que ele poderia passar pra mim, que era em torno de 12 a 15 votos.